E se for agora, daqui a pouquinho, deixa eu falar da... Posso falar da WBR? Coloca a WBR pra nós aqui. WBR, essa empresa está conosco aqui, ó. Olha que legal, gente. WBR tem tudo em material elétrica hidráulica. Além, claro, de churrasqueiras maravilhosas. Gente, olha essa churrasqueira. Você gosta de fazer, hã? Gosta de fazer uma carninha no vapor? Oi! Hum, o Bruno falou que é dessa aí que ele pilota. Só gosta dessa. Todos os tipos de churrasqueiras. Pra você colocar na sua varanda, pra você colocar no seu quintal. Essas cadeiras maravilhosas. É a WBR, Rua Campos Salles, 2322, na esquina, viu? Da Vila Independência. WBR, essa empresa que está aqui em Piracicaba, de portas abertas. Preços maravilhosos em torneiras. Você está procurando torneira pra sua casa? Ah, ali tem uma quantidade grande de torneiras que você vai encontrar com preço lindo, viu? Ventiladores de tetos, luminárias. Tudo isso à disposição de você, pra você ir lá e comprar o que você está precisando. Promoção e desconto imbatível em... Nas cadeiras. Claro, claro que está com desconto. Nos ventiladores de teto. Nos chuveiros. Olha que legal, toda linha completa. Está precisando desde aquele... Ah, eu estou precisando de uma resistência. Tem lá, viu? Estou precisando de um cano, um cotovelo, né? Você vai encontrar lá, até realmente, material como esse, que você acabou de ver, que é o caso das churrasqueiras, que é o caso dos ventiladores. Gostou? Rua Campos Salles, 2322. Vila Independência. WBR. Está em destaque pra você. Olha só, a equipe instala cerca de segurança e presta uma variedade de serviços que você vai encontrar com a equipe ali da WBR, viu? A instalação de ventiladores, manutenção de válvulas hidra. É, aquela da descarga, né? Deu probleminha, chama WBR, gente. Manutenção elétrica também, predial e residencial, instalação de interfones. Olha que legal, gente. Instalação de torneiras, troca de chuveiro, instalação de luminárias e manutenção hidráulica. Tudo isso, a equipe ali está preparada para atender o senhor e a senhora. Gostou? WBR. E, claro, meu amigo, estava me esquecendo. Tem escada também. Tem escada lá também. Olha lá, que legal. Entendeu? Você vai encontrar tudo isso lá. O que mais que eu estou esquecendo? Acabou? Não! Atenção! Ligou! Porque eu quero uma churrasqueira dessa aqui, ó. Vou levar lá para casa. Olha que bonitinha. Está linda essa. Ligou! Primeira ligação, vai estar levando essa cadeira aqui, ó. Olha que legal. Essa super cadeira, oferecimento da WBR. Alô, Wilson! Linda cadeira, muito obrigado por você ofertar essa cadeira aos telespectadores do programa Piracicaba agora. Primeira ligação, 25341234. Levou, hein? Levou! Vai que o telefone está tocando! Primeira ligação, vai estar levando essa super cadeira só pelo telefone. E é só hoje, atenção, hein? Só hoje, sexta-feira. Sábado e domingo não adianta. É sexta-feira, só agora, ao vivo, 19 horas e 46 minutos. O telefone tocou, tem gente na linha. Quem será o ganhador ou a ganhadora? Vamos lá? Alô, boa noite! Olá, boa noite! A ganhadora é Marina! É a Marina? Oi, Marina! Tá me ouvindo? Oi, Neto! Tudo jóia? Tô sim, tá até um delay, mas eu tô te ouvindo. Ah, então tá bom. Você é moradora de qual bairro? Eldorado. Eldorado! Ó o que você ganhou, ó. Ó o que você ganhou. Tá aqui, ó. Uhul! Ganhou a cadeira! Sofrida, mas foi. Valeu! Sofrida, mas foi. Ficou esperando, né? Marina, obrigado, viu? Por você ter participado conosco. Ganhou essa cadeira. A Ana vai conversar com você. Você vai retirar ela na segunda-feira, tá bom? Perfeito! Muito obrigado por você assistir o programa Piracicaba agora, viu? Eu que agradeço. Obrigada, parabéns. É, a Ana vai conversar com você. Você vai dar um pulinho aqui no estúdio pra retirar a cadeira, tá bom? Um beijo pra vocês aí. Obrigado! Valeu! Tá aí, sucesso tremendo é a WBR. Pra você que gostou da cadeira, tem lá pra vender também, baratinho, viu? Em breve a WR vai sim mandar mais produtos pra gente sortear aqui. Muito obrigado a toda a equipe da WBR.